MUSE BLUETOOF E WIRELESS APP TECH Ele é compatível com Windows e Mac, sendo ergonômico e confortável. E sensibilidade de até 1200 dpi. E para ativar o Bluetooth é muito fácil. Basta pressionar os 3 botões de forma simultânea e após ligar, já vai aparecer o dispositivo em seu aparelho para conexão e estará pronto para uso. E além disso, como segunda opção, o mouse é o WIRELESS, PLUG e PLAY. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e contém a limitação de uma pilha AA.